Vou fazer o que eu vou fazer, vou fazer o que eu vou fazer Eu vou gravar o último tempo Essa música me lembra bons momentos Que eu tive com o meu gordão trem bala Bora, Ruth Quem é seu gordão trem bala, o Prinsuri? Ah, seu personagem antigo? Pode pah Meu fone tá acabando a bateria Vai ter a minha história de casa Vou jogar lá O personagem do príncipe era aquele gordão de perna Sexto lindo, Sexto lindo, Sexto lindo, mano, agulha É o arroz, vai gastar sopa A gente vai botar um barco fora da dívida ou não da dívida? Tá fora, porque a gente vai puxar contra vocês Pode que tá desculpado Esses aí é qualquer coisa Ah, vai Qualquer coisa Não vai A gente vai botar um barco fora da dívida Tá fora Ele vai botar um barco fora da dívida Vai botar um barco fora da dívida O que você falou que a Fabrício já tá me convidando aqui, ó. Presente misterioso, lógico. Um dia mutado em calma. Agora mais. Acho que esses vão acabar com a nossa graça, hein, Natalia? Eita, o grande Icoff. O bom é que a carro que ele passa dá pra gente saber, né? É o Icoff? Aham. Já vi um de Borja aí, ó. Pode parar. Nath, achei um cara pior que você na corrente, Nath. Cara, você não erra não? Ai, nossa. Travei, viado. Entreguei. Olha, meu jogo travou, mano. Eu acho que a pessoa gastou 10 corrente pra não ter conseguido derrubar a vela já. Ah, mano, vai ser foder, mano. Morreu? Morreu. Mas nem corrente os cara tem, vocês aí perdem as correntes. Nossa, meu jogo travou. Ah, esse barril aqui tá bugado. Os cara não tem nada, nem bandeira os cara tinha. Será até voltar, tá? Tô voltando. Ele tá no... Tá lá em cima. Vamo junto a ele. Vem, o que é isso? Tá ui, véi. Os cara sofrendo um pai cop. Não, mas eu te conheci pra ver que você tem suportado, Guilherme. Não tem tanto de vim aqui. Ah, já tá? Ele é mais... Eu não falo nada, tá ligado? Toma aí, se eu te mão, vou atirar. Vai, vai atirar. Tá, tá aguardando. É. Cara, foi o meu de não abaixar na pança. Mas isso não vai agradar a todos. Calma. Pra trás. Quarenta ou não? Tá quarenta, né? Tá duro, tá duro aí. Olha que eu nem sou chato contigo, né duro. Caralho, isso realmente me dá um medo, mano. Eu sou amigo ainda. Que isso? Como é que eu sou amigo? Pode deixar, pode deixar. Tem que cortar a vela dele. Ele tá correndo. O cara foi muito humilde. O cara foi muito humilde. O cara foi muito humilde. Nem jogou a nossa caixa na água. I-Cop é o mesmo. Acho que ele tá na live aí. Ele falou que quando eu travei ele, ele nem baixou a âncula lá. Será que é isso? Obrigado, I-Cop. Ai, fode- Você aí, você ficou de uma força parada, ele é legal? Bora pro cara. O cara é chico, Malky, Matt Gomes, Skimmy, ninguém em live. O fiscal da vida também? Caralho. O brabo tá em live aí e a galera respeita, né? É. Cala a boca, vai, Roto. Fiscal da vida. Cala a boca, vai, Roto. Fiscal da Twitch. Fiscal da Twitch. Fiscal da Twitch. E aí, mas tudo mundo é vagabundo igual ele, né? Se espanhante, a tropa do pai preso, véi. Pai preso? Aham. O que é isso? Meu de borde de novo, ô Fabr... ô Amorim. Aqui da Zora. Tropa do pai preso. Cadê? Direito. Sua esquerda aí. Tomou uma? O pai preso. É a tropa do bop aí, bop eu não. Pai preso. Matei ele lá. Joga lá. Peguei, ancorei, vira nosso barco aí. Ah, não dá pra ancorar. Não dá pra mexer no barco dos caras, véi. Pera. Aham. Aqui não leva fora da arena, né? Já tá fora da arena aqui. Derrubei na água. Não tira vela não, deixa o barco indo reto. Tá, aqui já vai sair da arena. Ela também não, não. Não dá pra falar. O barco tem água aqui, pô. O baldo do padinho. Derrubei na água de novo. Pô, tu espera ancorar o barco deles? Ele ancorou, ele ancorou o barco deles, eu não consigo. Nossa, é assim então. Ah, tá. Acabou a minha bala, viu, Nath? Ah, tá. É quase afundando, velho. Pera que fica muito chato esse bug, viado. Ah, tem outro aqui. Eu vou morrer. Sem bala nenhuma. Ah, tem outro deles. Não sei quem é muito chato. Não dá pra trocar minha arma. Tô, tô lendo aí. Eu vou. Vou botar pra dentro deles, é. Ah, afundou. Afundou. Fica aí pra levar o barco até aí. Tá. Achou o Gigi. Achou? G 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 fazer o que quiser prefiro me matar é isso cara mas você não tá errada não mano você tá super cara mas nada que era mais nada que era mais nada que eu não tinha nada no bar que ela veia agora ele tem e de lado a lado nato não acerta bem confia nele mano ele só acerta depois de 20 bala e aí tomei uma bola já tira o barco daí mano ou não isso já vai tomar uma foto já e atirar e pai mano você tem um marceneiro no seu time o nosso que não é bom que não que não é que não dá para ver o zumball vindo não é entrega aí aqui não dá pra beviar só na hora Agora eu vou fazer cosplay de manteiglomes. O personagem mais bonito do seu ativo. Bora fazer uns cofres? Bora! Bora fazer uns cofres. Atira lá no barco. Tá vendo nenhum cara com bandeira? Acho que ela não sabe botar na bandeira não. Acho que ela não serve popular. E as pessoas preparadas para olhar a palca. Não vão. Levinou ongol. Deu. Matem o eclando. Matem o canhaneiro Matei dois ahk Ork ергir mon Aug é setembro o que vei setembro amarelo outubro que rosa rosa novembro azul oi 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 Ouça aí, eu vou pinhar com o lado dele, cara. Tem a vela, Sky. Mano, aqui é F, tá? Hold, 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 hold. É, o cara tá com uma corrente no meu timão e na vela. Vou dar o ângulo direito pra tudo, se preparar na direita. Deixem-se a procura a forma sem behavior iniciais. Vai se filtrar ou não. E aí, gente, não tem hora de tirar o ângulo direito. Vou pinhar na vela. Não tem hora de tirar o ângulo direito. Deixei-se a procura a procura a procura a procura a procura a procura. Vem lá, então vem. Lá tem hora de visto o que eu queria. Vi, vi, vi. Mais pobreza, vi. Como esse cara, você pode colocar um preço na sua vida. É pela guilda isso aí. Deixa eu ver. Vai ser ele aí, Netany. Vai? Inafundável é ele mesmo. Tá pela guilda. Tá pela guilda? É ele, é ele. Boa noite. Boa noite. Nem mata. Boa noite, bruno. Boa noite, R7. Boa noite. Quem sabe o que é o seu barco? Hã? Quem sabe o que é o seu barco? Quando a gente ia quase afundando, aí eu peço ele 2-3. Entendeu? O cara já tá com as pensamentos. A gente vai afundar. Mentira, mas vai afundar lá. Mentira, né? Mentira, né? A penalti modelo dele não é você agora, entendeu? Pega ele, mano. Deixa o maneiro dele aqui agora. Relaxa que ele não taca corrente. Aí, você tava o que eu falei. Mano, vai pra perto de Ilha Grande. O PC dele trava. Porra, tu mandou muito, né? Tá calmo. 우리가... Ay, I'm gonna go do something... I'm gonna go do... Wait a think it's gone. Mano. What are you doing? The carter, your building, your building. You won't go do it. Don't go do it. Look what you're doing. Look who he's doing! Prinsur e Fabricio. Fabricio tá te moanando ainda. Mas lógico viados, eles não eram tretados agora que puxaram o barco pra fundar vocês. Essa aqui é pro Prinsur, isso é igual. Nice. Toma Prinsur. Bola da paz. Nice. Vai afundar na guilda, Fabricio, afunda eles, que eu sei demais. Tem uma nele lá. Vale tudo, Prinsur, vale tudo. Angula, mani, angula. Relaxa pai, tá em casa aí ó, toma, receba. Receba a inteligência. Cuidado, você não morre, você morrer porque errou o caralho. Morri. Ele vai morrer. Morri, 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 morri. Double tap. Ele tá vindo pra cá. Entrega. É o Prinsur e Tóxico. Prinsur e Tóxico. Morri, subiu, 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 vieram. Morreu? Foi. Morri. 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 Parece que o Amorim não vai quitar, não vai fazer o Stuck 10. Tem que chegar mal dando. Tem muito. Só balda aí. Dá bala aí. Só bala, bala. Cair no barco, que o Amorim não parou. Peguei. O Amorim está cheio de furo, viu? Aham. Porra, Fabrício. Pode atirar. Porra, Fabrício. Pode atirar. Porra, Fabrício. Relaxa, relaxa. Que do é esse, man? Aham, seu safado. Vou te pegar na sua casa, malandro. Aham. Isso aí é GG pra ele, sabe? Aham. Aham. É foda, malandro. Não é um tiro, cara. Balda aí. Só balda agora. Calma aí. Tu sabe o que é isso aqui? Vou te pegar na sua casa, seu safado. Vocês ancoram ali, mano. Prince Suri. Vocês ancoram você, Prince Suri. Porra. Tá falando do Fabrício aí, tio? Não dá pra eu sair madeira. Tô tentando. Relaxa. Eu vou aproximar deles. Acabou já. Mano, por que o Prince Suri não fala, viado? Ele fica mandando chat. Fazer de um disparo. É. Olha esses dois, mano. Cuidado. E aí Ah, ele pegou no barco, só um quebra-te-mão. Também de cana. Não estamos não. Relaxa. Matei. F, princípio. Sujeito ali. F, princípio. F, o Fabricio já está muito puto, viado. Ah, não. Ó o Fabricio ali. Embaldando que nem um corno. Ficando uma adição do douradinho. Se eu for subir no barco, eu vou subir de espada, mano. Quero nem saber também. Ele vai ficar pistola, filho. Ele vai ficar pistola. Não sabia que o Fabricio estava jogando com o alemão, não. Não. Olha, está marcando o board aí, Prissure. Eu estou no meu barco ainda, mano. Vai ter ele lá. Toma. Joga lá. Dá uma maldade aí pra nós. O Prissure só morre, viado. O Prissure só morre. Ah, nele você dá deck, né, ô Nathan? Desculpa. Vou te pegar na sua casa. Onde você estiver. Na sua cama. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tô arrumando quando chegar aí. Não vou cair para ele, mas me darem. Tá. Mano, você vai afundar a cara da Guida mesmo, Nathan? O cara tá tentando pra nossa aguentos afundar o cara. É um 10 em 6, né, mano. Devia ter malado o Fabricio, mano. O cara continua baldando, tinha... Que legal Olha ele que pegou o canhão Tomou uma Tomei, morri, morri, morri Calma aí Eles tão jogando sério hein, vamos ver se que eles tavam zoando, tá? Sério? Tão jogando sério hein, mano, eu subi lá nem atirei no Fabricio, mano Os cara quer ganhar, os cara cê acha que os cara quer perder? Ah, não Não Então tem que jogar sério Ah mano, um tríceps ele não para de mandar guarda no chat, seu grado Não, eu vou acabar com os dois PCD ali, calma aí PCD? Pronto E aí Sim 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 Sam, Sam, Sam Amorinho, matei o Prince Suri, matei o Prince Suri Que empurrado Mano, o Fabrício não morreu nenhuma vez ainda, só Prince Suri Tem que ser um top Tá torcendo contra nós, ô Gullin? Que que é isso? Foi Por que não abriu a votação aí? Agora sim abrir as apostas posso ver que não vai ganhar Não, ali já sabemos quem vai ganhar, né? Tem o surdo e o Fabrício. Tem o surdo e o Fabrício. Ali a gente já tá abrindo. Vai tomar. Eu vou ou não vou puxar a pistola antes. Então o Nata vai morrer de novo? Aí o Nata morrendo. Os caras vão conseguir voltar. Não vai. Relaxa, Nata. Vai se eu puder, não. Deu uma vida aqui. Calma, você pega comida melhor aqui no barril aqui. Vem cá, ó. Tem abacaxi pra você aqui, mano. Pra pegar. Tem um abacaxi, na verdade. Ô, Dazura. Oi. Entra aqui no meu barco. Slupizada? Slupizado? Dá um minutinho por aí. É que senão vai puxar a partida dele, ó. Eu tô aqui faz mocota. Parado. Deixa eu abrir aqui. Ah, tem um lá? Nossa, mas eu tô... Após que há muito tempo não. Tá umas seis, tem que sair já. Mas então nem entra. Não, eu vou entrar. Não, nem entra. Porque depois o Nata vai entrar aqui. Então, hein. Ah, mas esse meio tempo eu quero formar, entendeu? Eu acho que é nosso fim, Capitão. Não. Eu acho que é o fim. Preciso de ajuda, preciso de... F. Ali é fundo, ó. Quer ver? Acho que é nosso fim. Agora que eu... Igual, ele tá jogando sério, né? Deve ser. Acho que é nosso fim, Capitão. Relaxa. Deixa eles continuarem snipando. Eu vou ter que dar board lá, mano. Mas eu só vou matar um aqui, ó. Cadê a comida? Tá lá, Jamal? Tá lá no bairro de baixo. Baldna em mim não, Katia. Mano, já que eu pressuro, ele para pra digitar, depois começa a baldar de novo. Matei um. A hora de board é agora. Nossa, apareceu o tutubo amarelo. Eu tô aqui parado, apareceu o tutubo amarelo do meu lado. Isso aqui era um... Você viveu, você viveu. Amorim cagão. Oia. Você viveu? A bruxa tá marcando. Deixa ele marcar, se bola. Se bola hoje. Subi. Segura sempre aí, sim. TG, caralho. Eu vou ser um safado, seu moleque. Eu vou quitar, viu? Eu vou quitar. Peguei esse trick 10 lá. Ai, Gui. Isso aqui vai se resolver com esses caras aí, mano. Eu vou ficar aqui. Eu queito. Obrigado.